Música Essa é mais uma videoaula do seu canal PS Engenharia e a aula de hoje é sobre poligonais, medições ou medidas Vamos começar fazendo algumas considerações Falta de alguma informação angular e ou distância nos dados coletados em campo por algum motivo justificável Chamar bem a atenção que é uma situação que não é desejável pois não haverá meios de mensurar a precisão das medições realizadas Então para ilustrar, elencamos algumas das razões para que isto aconteça Terreno pode ser difícil, por exemplo, uma mata fechada, alagados, etc Obstáculos intransponíveis, montanhas, edificações, etc Acesso ao local não autorizado E o que fazer nesses casos? Então você vai coletar as informações possíveis Porém, suficientes para determinar através de cálculos no escritório as informações faltantes Para exemplificar, vamos fazer um estudo de caso Então nosso estudo de caso será utilizado como exemplo Uma poligonal de 5 vértices Onde não foi possível obter em campo as informações referentes ao último alinhamento No caso, E, A Então falta esse último alinhamento Só que eu tenho todos os dados suficientes Para que eu consiga determinar no escritório Estes dados faltantes Então, o desenvolvimento metodológico para resolver essa questão Então, o método de cálculo para a resolução do problema Foi desenvolvido e sistematizado em planilha eletrônica Excel Após o cálculo das informações faltantes É realizada a conferência analítica utilizando a própria planilha desenvolvida E, finalmente, com base nas informações finais São geradas as coordenadas para a plotagem da poligonal no AutoCAD Onde serão medidas graficamente as informações faltantes Calculadas de forma analítica Estamos agora na planilha do Excel Onde já foi previamente formatada uma planilha E ao lado nós temos a nossa poligonal problema No caso, o nosso estudo de caso Onde vemos aqui que precisamos calcular Esse alinhamento é A E nós vamos determinar a sua distância O seu rumo e, consequentemente Todo rumo tem que existir a sua direção Então, nós vamos fazer tudo isso de forma analítica Então, inicialmente, iremos calcular o cosseno desse rumo Então, chamar a função cosseno Só que esse ângulo Ele está num formato que o Excel não entende Mas a gente tem uma função chamada ConverteDecimal Para converter isso E, como esse ângulo está em graus E o Excel trabalha com radianos Então, temos que usar a função também radianos Pronto Está aqui o cosseno do ângulo calculado Então, agora precisamos do seno Também deste ângulo Então, vamos copiar essa mesma forma Que já está pronta E aí, no lugar de cosseno Vamos colocar a fusão trigonométrica Seno Então, arrasta E agora, vamos fazer um pouco de inteligência na planilha Então, eu quero colocar nessa célula Se essa letrinha aqui, primeira da direção Ela for N E colocar no sul Se a letrinha aqui for S E mais Eu quero colocar aqui valores negativos Vamos ver como é que a gente faz isso Então, eu vou ter que fazer um si E esse si vai ter que extrair o texto Existe uma função chamada extrair texto Desses dois caracteres aqui Eu quero pegar o que desse texto? Eu quero pegar a partir do primeiro caractere Um caractere apenas Uma posição Então, eu vou comparar isso Se essa letra é N Se essa letra for N Então, o que eu quero fazer? Pegar essa distância aqui Não é isso? E multiplicar Pelo seu cosseno Se não Eu vou colocar duas aspas duplas Para que isso? Para dizer que eu não quero colocar nada Está faltando algum parêntese Não já estava correto Então Ok? Então, temos aqui a projeção Então, note que quando eu arrastar Nem outra célula será preenchida Por quê? As demais serão S No caso, aplicar no sul Então, vamos copiar também Da mesma forma Essa fórmula E agora, no lugar de N Vamos colocar a letra S E mais Como eu quero que os valores apareçam negativos Eu tenho que multiplicar também Por menos 1 Então, veja que na primeira célula não apareceu Mas nas outras vão aparecer Por quê? Porque existe a letra S Então, vamos fazer essa mesma lógica agora Para as longitudes No caso, para o eixo X Então, aqui agora Não vai ser mais dessa célula Que nós vamos pegar Vamos pegar agora aqui do seno E tem outra diferença Que nós temos que colocar Então, a gente vai comparar agora No caso, a letra É se é leste ou é oeste E essa posição Não é mais a posição 1 É a posição 2 Um caractere Então, nesse caso Eu vou comparar com a letra Norte Que é meu positivo Então Veja que ele não fez nada Por quê? Está ali Aliás, norte não Desculpe A gente vai colocar aqui É leste Isso Por isso que não deu certo Ok Então, vou arrastar também E veja Que Só na última Que é oeste Por isso que ele não aplicou Então, vamos fazer Essa mesma lógica aqui Um pouco modificada Para O oeste Então, trocar essa letrinha aqui Por W E da mesma forma Como eu quero que apareçam Valores negativos Eu vou multiplicar Por menos 1 Só deverá aparecer aqui Na última E negativo Confere Então, agora Vamos fazer os somatórios Dessas colunas Então, feito o primeiro Eu posso arrastar agora E fazer os demais somatórios E quem é meu erro de latitude? É a soma Dessas duas quantidades aqui No caso Da latitude E também O longitude Também somatório Desses dois valores Então Igual Esse valor Mais esse E a mesma forma Esse valor Mais Esse Então Quem será a minha distância? Vejam Isso aqui são projeções São catetos De um triângulo retângulo Onde a hipotenusa É exatamente Esse alinhamento Aqui Então é só fazer Raiz quadrada Desse número aqui Ao quadrado Mais Esse outro número aqui Também ao quadrado Então vejam Então vejam que Esse É O meu lado omitido Então ele tem 1079,59 metros Então o rumo Vamos raciocinar agora O rumo Ele é a tangente É No caso Como eu quero O ângulo Então ele é o arco tangente Do Oposto sobre adjacente No caso De topografia O nosso oposto Será Sempre o x E o adjacente O y Então seria Lo sobre La Então isso é igual A tan Que é a função De a tangente Desse valor aqui Sobre Este outro valor Então A tan Vejam lá Vocês estão vendo Que deu um valor negativo Então vocês tem que ter cuidado Porque a tangente Ela não pode ser negativa Se eu for Se eu for pegar É Então eu coloco ABS Aquela função Absoluta Certo E o que é que aconteceu Esse valor aqui Que vocês estão vendo Ele está em radiano Da mesma forma Porque o Excel Ele só trabalha em radiano Então precisamos ainda Colocar aqui por fora A função Graus Para transformar Este ângulo em graus Então vocês estão vendo Agora que o ângulo Já está em graus Só que eu quero Exibir daquela forma Graus Minutos Segundos Então vou colocar Aquela função Ainda por fora Que converte Degree Pronto Então 81 graus 17 minutos 59 segundos Então finalmente A direção Quem é a direção A direção É justamente ao contrário Se aqui Se no erro de latitude Dê negativo Dê negativo Então ele vai ter que ser positivo Então se ele vai ser positivo Então vai ser a letra N Que é norte E LO aqui Deu positivo Então se ele der positivo Eu vou ter que inverter Esse sinal Então ele vai ser negativo Vai ser o que? Vai ser Oeste Que era como a gente esperava Aqui N NW Então o que a gente vai fazer agora? Para conferir Se isso realmente está correto Isso aqui vai ter que ser zerado Quando eu colocar esses valores Que nós calculamos agora O que a gente pode fazer? Pegar essa planilha Copiar Vamos copiar essa planilha Aqui embaixo E aí vamos aplicar Esses valores Que nós determinamos Então Isso aqui vai ser o ângulo A direção NW Certo? E a distância Vamos pegar O que nós calculamos E agora vamos apenas Estender essas formas aqui E estender aqui As fórmulas Pronto Agora está correto Então vocês vejam Se eu diminuir aqui Essa precisão Dessas casas decimais Esses valores deram Aproximadamente zero Então está Mais do que provado Que Está correto O que foi calculado E agora Vamos fazer A última parte Que seria Conferir isso No AutoCAD Bom Estamos com a figura Já previamente Desenhada no AutoCAD E vamos calcular Agora Medir Esse Esse ângulo No caso aqui Que será do norte Até encontrar Esse alinhamento Certo? Que no caso Se fosse o Azimut Como é o rumo O rumo é só Do norte Até esse alinhamento Então vamos ver Quanto é que vale Esse ângulo Vamos pegar Na dimensão Vamos pegar A Ferramenta De medição angular E veja Qual foi o ângulo Que nós obtivemos 81 graus E 18 Certo? Seria o rumo E se a gente Quiser saber a distância A gente só vai dar Dois cliques Aqui 1079 E 59 Certo? Então isso aqui Comprova Como Foi correta A nossa O nosso cálculo Analítico Se você gostou Da videoaula assistida Compartilhe o vídeo Com os seus amigos E registre o seu like Até a próxima